Testes de paternidade ou os chamados testes de DNA são bastante comuns, tanto que nós vemos em programas de TV. Mas você já pensou em como eles são feitos? Como conseguimos determinar a paternidade olhando para o DNA? Para a realização do teste de paternidade, precisamos recolher amostras de DNA da mãe, do filho ou filha e do suposto pai. Como o teste é feito por comparação, sempre é necessário a amostra da mãe e do suposto pai. O DNA pode ser obtido de praticamente todas as fontes de tecido humano, mas as mais frequentes para esse tipo de teste são o sangue e a mucosa oral ou saliva. Depois de feita a coleta do material biológico, é preciso extrair o DNA dessas células presentes no nosso sangue e na saliva. Depois, é preciso fazer cópias de porções específicas desse DNA que serão usadas nas comparações. Mas que porção específica é essa? Geralmente utilizamos diversos marcadores genéticos, que são uma variação na sequência do DNA que é diferente em cada indivíduo, ou pelo menos num grupo de indivíduos. Elas funcionam como uma assinatura. Essas sequências são específicas e inerentes a cada indivíduo, e os pais passam essas assinaturas para os seus filhos. Para fazer as cópias do DNA ou a amplificação, usamos a técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, utilizando oligonucleotides específicos, que encontram esses marcadores genéticos ao longo de toda a amostra de DNA e os amplificam. Múltiplos marcadores genéticos são amplificados, para termos um resultado seguro. Os laboratórios genéticos usam kits padronizados mundialmente, que examinam sempre os mesmos 13 a 19 trechos de DNA que são marcadores genéticos conhecidos. É quase impossível que duas pessoas tenham as mesmas repetições em todos os 19 trechos. Na prática, cada um dos 13 marcadores do DNA de cada indivíduo é analisado. E como todos nós recebemos material genético da mãe e do pai, nós teremos dois alelos para cada marcador. O resultado dessa análise para cada marcador é representado por bandas relativas aos dois alelos. Como cada alelo vem de um dos pais, os alelos do filho necessariamente têm que ser igual a um dos dois que a mãe tem, e o outro deve ser igual a um dos dois que o pai tem. Essa análise é repetida para os 13 ou 19 marcadores, para termos um resultado seguro. caso o padrão observado na amostra do filho seja correspondente ao padrão do pai, podemos indicar a relação de paternidade entre os indivíduos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!